O que que é isso ali? A flor! O que ela chama? Torre Eiffel Torre Eiffel Torre Eiffel Espera aí, Tiane Estamos todos Reunidos em Paris Ao pé da Torre Eiffel Olha só o tamanho da Torre Eiffel, filho, que lindo Lucas, não vai longe, filho Lucas 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 Mais um daqui, Lucas, faz favor A alegria dele Lucas, junto Faz favor, junto aqui Perigoso A vovó E a tia Bete Olha a alegria do Lucas Vem cá, Lucas Dá a mão, papai Dá a mão, papai Não vamos ficar longe Porque não podemos ficar longe, filho Cadê a tia Anne? Aqui nós estamos chegando no pé da torre Eu tenho que puxar você toda hora Não, filho, espera Ano, o que é que é ali? Desculpa Ah, tá Não, tá falando lá do outro lado, Anne Papai Oi, filha Depois nós vamos naquele Naquele que dá aquele cavalo Passamos a perto depois Olha, filho, que lindo Eu quero ir Eu quero ir na partida daquele cavalo E quero brincar Olha, filho Ah, papai Eu só esqueci também que eu tava no vídeo Larga lá, filho, por favor Lucas Não, não, peixe Não, não, peixe Lucas Não, não, não